É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu De tanta insegurança, eu chego a Deus Vamos junto aí! Amei você Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita Amei você Mas hoje eu posso ver quem foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim E a vida, e a vida, e a vida, e a vida Na beleza do meu rosto esconde um coração vazio Amei você Sem truque e sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis te oferecer o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita Você não acredita Continua E não brilho de uma pedra falsa Dei valor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras das palavras doces De calor no teu olhar tão frio Da beleza do teu rosto esconde Um coração vazio Um coração vazio Minha E não é